Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para te explicar como calcular um tamanho de efeito adequado a situações em que foi feito um teste não paramétrico de Menuitney. O teste de Menuitney é um teste que permite comparar as distribuições de dois grupos independentes. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer o teste de Menuitney e como interpretar a saída, os resultados no SPSS, mas o SPSS não calcula por padrão uma medida de tamanho de efeito para o Menuitney, pelo menos as versões de 25 para baixo do SPSS não fazem esse cálculo. Então a proposta desse vídeo é te explicar como a partir das informações que o SPSS libera a gente consegue calcular uma medida de quantidade de tamanho de efeito que você pode reportar no seu artigo, na sua tese, no seu TCC. Para isso a gente vai usar esse banco de dados, que é um banco de dados que você já deve até conhecer se você assistiu a outros vídeos do canal. E é um banco de dados que traz aqui informações as notas de biologia, física e história de alunos e a gente tem aqui a posição que os alunos ocupam na sala, se eles sentam nos fundos da sala ou se eles sentam na parte da frente da sala. Então veja que a gente está falando aqui de dois grupos independentes. Os alunos que sentam na frente da sala são diferentes dos alunos que sentam nos fundos da sala. É por isso que o teste Menuitney se encaixa nesse caso. Então a gente vai aqui fazer o teste de Menuitney para extrair essas informações e o cálculo do tamanho de efeito vai ser feito numa tabela de Excel que eu montei e que está lá com as fórmulas e referências e lá eu explico um pouquinho melhor. A gente tem duas formas de fazer o teste de Menuitney no SPSS. A gente, para isso, tem que vir aqui no Analisar e em Testes Não Paramétricos. E aqui existem duas opções. A gente pode vir aqui em Amostras Independentes e o SPSS vai abrir uma janela que é um pouquinho diferente, é um pouco mais nova, né? E ela até faz o teste automaticamente com base nos dados ou você pode escolher. Ou a gente vem aqui no Caixa de Diálogo Legadas e seleciona que a gente quer comparar duas amostras independentes. Eu vou fazer das duas formas só para você ter uma ideia de onde você pegaria as informações nos dois casos. Então, nesse caso aqui, eu prefiro até esse, confesso, que é o Caixa de Diálogo Legadas, duas amostras independentes. Aqui, opa, a gente vai colocar qual é a nossa variável de agrupamento, no nosso caso, é a posição na sala. E aqui ele pede para a gente especificar quais são os grupos, para a gente definir os grupos. Para conseguir definir, eu preciso saber como isso foi colocado no banco de dados. E nesse caso, os grupos são 0 e 1 no banco de dados. Então, a gente vem aqui e coloca que o primeiro grupo é 0, o segundo grupo é 1, continuar. E aí eu vou colocar as nossas três notas aqui como variáveis de teste. Veja que o menu itnei já está selecionado por padrão. Então, pronto. Vou clicar aqui em OK. Isso vai abrir a saída do SPSS. Vai me dar aqui algumas informações descritivas, como o posto médio e a soma dos postos, dos rankings. E o resultado mais importante é que a gente fica aqui nessa segunda tabela liberada, que é a estatística de teste. Então, veja que eu tenho aqui o valor de P, né, desse teste. Tenho aqui o P exato e o P assintótico. E eu tenho também os valores valores de Z, W e U. Para a gente calcular o tamanho de efeito, a gente vai precisar ou do valor de Z ou do valor de U, tá? Então, eu vou te mostrar. Eu montei uma planilha que aceita qualquer uma dessas entradas de informação. Você precisa de um deles apenas para fazer esse cálculo, ok? E se você tivesse feito o cálculo de outra forma, se você tivesse feito aqui, o cálculo não, né? Mas se você tivesse feito o teste de menu itiner por aquela outra janela. Bom, então eu vou fazer. Vem aqui, testes não paramétricos, amostras independentes. Aqui, de novo, deixou limpar tudo. Então, a gente vem aqui em comparar automaticamente distribuições entre os grupos. Isso é o que está selecionado por padrão. Então, a gente deixa. Em campos, vou colocar aqui em campos de teste as minhas notas e em posição na sala vai ficar aqui em grupos. Em configurações, veja que está selecionado por padrão aqui, escolher automaticamente os testes com base nos dados. Eu não gosto muito disso, então vou clicar aqui em customizar testes e eu mesma vou selecionar que eu quero menu itiner. E aí vou clicar aqui em executar. O resultado final vai ser o mesmo, mas a saída, a cara da saída é um pouco diferente. Então, veja que aqui ele libera tudo colorido com essas informações aqui, né? Inclusive, ele já fala que para nota de biologia e para nota de física, a gente deve rejeitar a hipótese nula, enquanto que para nota de história, a gente deve reter a hipótese nula. Então, é uma saída um pouco diferentona, mas veja que os resultados são idênticos, né? Veja que está idêntico ao que a gente vê aqui em cima, os valores de P. Para ter acesso àqueles valores de Z e de W e de U, a gente tem que clicar duas vezes e isso vai, só porque eu falei não abriu, isso vai abrir uma janela que a gente consegue ter acesso a esse detalhamento. Então, veja que aqui está selecionada a nota de biologia e a gente consegue ver aqui as informações. Então, o U fica nessa linha, a estatística do teste é U, tá? Então, está igual e o Z, que a gente também vai precisar, fica aqui como estatística de teste padronizada, tá? Se a gente quiser ver o Z para física, é só clicar aqui no física e isso vai mudar aqui, ó. Veja que os valores mudaram. O U mudou para 36 e o Z mudou para menos 3,46. E para história, de novo, se a gente clicar, muda aqui o valor de U e muda o valor de Z, ok? Então, você tem acesso a essas informações, independentemente da forma como você tenha feito o teste de Menuit, ok? Então, como eu falei, a gente vai precisar de algumas informações que são o valor de Z ou o valor de U. E além disso, isso eu não tinha comentado ainda, a gente vai precisar das informações de tamanho dos grupos. Então, eu preciso saber não só o N total, mas também qual é o N de cada grupo separadamente. Então, aqui no nosso caso, a gente tem 15 alunos no grupo Frente e 17 alunos no grupo Fundos, ok? Então, tendo essas informações, a gente vai migrar agora para o Excel, para a planilha que eu construí. Eu vou, inclusive, copiar essa tabela aqui para a gente ter acesso a ela ali dentro do Excel. Então, essa é a planilha que eu criei no Excel, que faz o cálculo do tamanho de efeito para o teste de Menuit. Eu montei ela de uma forma que você vai inserir os valores apenas nessa coluna aqui. Todo o resto está bloqueado para que não corra o risco de você deletar uma das fórmulas sem querer. Mas, para a gente obter os principais tamanhos de efeito, que são o R e o R quadrado, basta inserir o Z, o valor de Z que o SPSS fornece, e os tamanhos dos grupos 1 e 2. Caso você não tenha o valor de Z, se você inserir aqui o valor de U, a partir desse valor de U vai ser calculado, estimado um valor de Z, e aí será possível calcular aqui o R e o R quadrado. Para a obtenção desse outro tamanho de efeito aqui, que é a correlação Rank Biserial, aí sim é obrigatório que você tenha o valor de U. Se você não tiver, ela não vai conseguir calcular a correlação Rank Biserial, ok? E para a linguagem comum também, tá? Para esse último tamanho de efeito aqui, que é a linguagem comum, eu também preciso do valor de U, tá? Então, depende do que você vai ter acesso. Antes da gente começar a explorar essa planilha, vou colar aqui na planilha ao lado os valores que eu copiei do SPSS, né? Então, a gente tem aqui nossos valores de Z para todos os grupos. E vou também anotar aqui o tamanho dos grupos, né? Então, o grupo frente e o grupo fundos, eles tinham tamanhos diferentes, né? 15 e 17 alunos. Então, vamos guardar essas informações. Então, como eu comentei com vocês, essa planilha acaba calculando 4 tamanhos de efeito se a gente tiver acesso tanto ao Z quanto ao U. O principal, que é o mais utilizado e que eu vejo sendo reportado com mais frequência nos artigos, é o tamanho de efeito R. O tamanho de efeito R, ele tem um cálculo muito, muito, muito simples. Você poderia fazê-lo à mão. Ele simplesmente pega o valor de Z e divide pela raiz de N. Veja que esse N aqui é um N grandão, né? Porque, na verdade, esse N, ele é a soma do N1 com N2. Ou seja, ele é o N total, ele é a soma dos tamanhos dos dois grupos, ok? Então, no nosso caso, ali seria 15 mais 17, 32. Então, o R é o Z dividido pela raiz de 32, nesse caso. O R quadrado nada mais é do que esse R elevado ao quadrado. E ele pode ser chamado também, ele corresponde ao eta quadrado. Então, o R quadrado ou o eta quadrado são dados pelo Z ao quadrado dividido por N, que nada mais é do que o R ao quadrado, ok? Uma recomendação que eu sempre faço é que se você for utilizar esses tamanhos de efeito no seu artigo, na sua tese, no seu TCC, inclua a fórmula. Infelizmente, existe toda uma discordância, assim, não é um consenso na literatura como calcular os tamanhos de efeito. Então, existem, acaba existindo mais de uma fórmula para um tamanho de efeito que recebe ali o mesmo nome. Por isso, é bem importante que você coloque como foi calculado. E, além disso, isso ajuda outras pessoas que estão, por exemplo, lendo o seu artigo e querem calcular um tamanho de efeito também, ajuda essas pessoas a conseguirem calcular. Então, as fórmulas estão sempre aqui para que vocês consigam incluir isso em artigos. E, claro, aqui também a gente tem as referências, como sempre, tá? Fora esse tamanho R e R quadrado, que são os mais comuns e são também os mais simples de interpretar, porque existe uma sugestão na literatura de como interpretá-los, a gente tem a correlação Rank B-serial. Esse é um tamanho de efeito que alguns softwares liberam por padrão, mas ela é um pouco mais complexa porque não existe uma sugestão de interpretação da correlação Rank B-serial na literatura. Então, claro, quanto maior o valor de correlação Rank B-serial, maior o tamanho de efeito, maior a magnitude desse efeito. Mas não tem aquelas sugestões de interpretação de, ah, o tamanho é pequeno, médio ou grande, tá? Então, você vai ver que a planilha não vai fazer essa interpretação porque não existe mesmo uma sugestão de interpretação. E, por fim, a gente tem aqui a linguagem comum, que eu vou explicar um pouco melhor quando a gente fizer o cálculo. E tanto a correlação Rank B-serial quanto a linguagem comum dependem do valor de U para serem calculadas. E as fórmulas estão aqui também. Então, assim, não é uma fórmula nada complexa, você conseguiria fazer isso à mão se você quisesse. E, além dessas fórmulas, eu coloquei aqui uma fórmula de Z. Então, o que é essa fórmula aqui? Se você não tiver o valor de Z calculado pelo programa, mas tiver o valor de U, essa fórmula permite calcular o valor de Z a partir do valor de U, tá? Então, eu escolhi aqui a fórmula que é a mais recomendada, que usa a correção de continuidade. E o que está acontecendo nessa célula aqui é essa conta meio doida, ok? Bom, então vamos calcular para a gente fazer a interpretação em cima de um exemplo, para ficar uma coisa mais palpável. Eu vou começar aqui pela nota de Biologia. O valor de Z para a nota de Biologia é menos 3,758. Vou escrever isso aqui, então, menos 3,758. O valor de U nem vou preencher por enquanto, mas eu sei que os grupos têm 15 e 17 alunos em cada. Então, veja que quando eu insiro o valor de Z e o tamanho dos grupos, isso já calcula aqui o tamanho de efeito. Então, a gente tem um R de 0,66 e um R quadrado de 0,44. E automaticamente aparece aqui uma interpretação que é baseada numa sugestão do Cohen, do livro dele de 1988. Então, ele sugere que R's acima de 0,5 sejam considerados um tamanho de efeito grande, tá? Então, essa interpretação aparece aqui para você e a referência está aqui se você quiser citar, ok? Para a gente conseguir os outros dois tamanhos de efeito, que é a correlação Rank Biserial e o tamanho de efeito linguagem comum, a gente precisa inserir o valor de U. Então, eu vou pegar aqui, o valor de U para a nota de biologia foi 28. Vou inserir aqui o 28. E aí, a planilha vai se completar aqui, né? Então, a gente tem uma correlação Rank Biserial de 0,78 e um tamanho de efeito linguagem comum de 89%. Como eu falei para vocês, não existe, estou reforçando porque eu digo isso e as pessoas perguntam mesmo assim no comentário, não existe uma sugestão de interpretação para a correlação Rank Biserial, tá? Então, não vai dar para a gente colocar uma interpretação como essa. Mas se você quiser reportar, é legal. E com relação à linguagem comum, a interpretação é essa que eu deixei aqui em cima na planilha, né? A linguagem comum, ela é a probabilidade de uma pessoa que seja retirada ao acaso de um grupo apresentar um valor superior ao de uma pessoa retirada ao acaso do outro grupo. E é até por essa definição que a linguagem comum também pode ser chamada de probabilidade de superioridade. Então, o nosso caso aqui, para as notas de biologia, a gente obteve uma linguagem comum de 89%. Isso indica que a probabilidade de uma pessoa retirada ao acaso, um estudante retirado ao acaso do grupo frente, apresentar uma nota de biologia superior à de um estudante retirado ao acaso do grupo fundos é de 89%, tá? E por que eu estou dizendo assim, a probabilidade de um estudante do grupo frente ter uma nota de biologia mais alta é 89%. Por que eu assumi que o estudante do grupo frente tem uma nota mais alta? Isso porque esse é o resultado do teste que a gente discute no vídeo anterior, tá? Mas as notas são mais altas entre os estudantes do grupo frente. É por isso que eu fiz essa interpretação dando esse sentido de diferença, tá? Outra coisa que eu ia comentar é que o Z calculado aqui às vezes vai diferir ali na segunda casa decimal do Z obtido e tudo bem. Então, isso acaba dando uma pequena diferença aqui nos valores de tamanho de efeito do R e R quadrado, mas uma diferença que não vai impactar a sua interpretação, tá? Tudo bem? Para a gente encerrar aqui, eu vou fazer só com mais um dos grupos, na verdade, mais uma das notas, vou fazer isso também para a nota de história. Então, eu vou apagar tudo aqui, exceto os tamanhos, né? Porque os tamanhos dos grupos se mantêm. E vou vir aqui e pegar para a nota de história. É menos 1,021 o Z. Então, menos 1,021. Isso já vai calcular aqui um tamanho de efeito R e R quadrado, que são classificados como pequenos. E se a gente quiser os outros tamanhos de efeito, a gente tem que inserir a informação do U, né? Que aqui, nesse caso, é 100,5. Então, 100,5. Olha, veja que o Z calculado ficou bem perto, mas ainda diferindo aqui na terceira casa decimal. Isso nos dá uma correlação rank biscerial de 0,21 e um tamanho de efeito linguagem comum de 60%. Então, a probabilidade de, ao retirar ao acaso, uma pessoa, um aluno do grupo frente, e comparar a nota dele com o aluno do grupo fundo, a probabilidade da nota ser maior ali é de 60%. Então, veja que não é uma probabilidade tão acima dos 50%, que seria os grupos serem indistinguíveis, ok? Outra coisa que eu vou aproveitar para comentar é que, de fato, nessa planilha eu não calculo aqui o intervalo de confiança, porque não existe uma fórmula simples para a gente calcular esse intervalo de confiança para os tamanhos de efeito. Quando eles são feitos em programas como R, eles são calculados por simulação, então eu não ia conseguir programar isso aqui no Excel, tá? Mas, o que eu vejo é que as pessoas reportam o tamanho de efeito. É muito, muito raro eu ver reportado o tamanho de efeito para o Manwich, nem junto com o intervalo de confiança, tá? Então, acho que isso já vai sanar aí o seu problema. Fora isso, preciso também deixar uma última, um último alerta, que é para tomar muito cuidado com essas interpretações sugeridas. Então, eu incluo nessas planilhas a interpretação sugerida e aceita na literatura, mas a gente não deveria levar essas interpretações de forma tão categórica, elas são apenas uma sugestão de interpretação e mesmo as pessoas que criaram essas classificações falam que os tamanhos de efeito devem ser interpretados, levando em consideração o contexto, a área, ok? Bom, então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e como sempre, fica o pedido, se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, todo esse engajamento é importante para valorizar o meu trabalho e para ajudar o canal a crescer. E se você gosta de conteúdo de estatística, fica a dica que eu produzo conteúdo de estatística também no Instagram, no arroba estatística aplicada. Até a próxima!